Ai, nossa meninas, queria tanto ir no shopping hoje, ai, mas tô sem dinheiro E vocês, também tão sem dinheiro, como eu? É, eu tô sem Ai, eu também Tá difícil essa vida, né meninas, meu Deus O dinheiro não para na conta, a gente já tem que comprar comida, um monte de coisa Nunca sobra dinheiro pra gente sair, né, nós três E quando sobra, é muito pouco Então, nossa, imagina se a gente tivesse bastante dinheiro, a gente ia poder ir no shopping, nós três, ficar o dia inteiro no shopping A gente podia ir num parque aquático também, ir na loja de roupa, comprar bastante roupa Ai meninas, tá faltando até roupa pra mim, vocês acreditam? Ai, meu Deus do céu Ai, nem eu, tô tendo dinheiro pra nada, nem pra comprar roupa Então, menina Eu tô mais apertada que tudo Ai, ai, tá que nem eu Ai, ultimamente eu só tô tendo dinheiro pra ir ali na esquina, comprar um sorveitinho e acabou Pois é, não tá sobrando pra nada Não, não tá Ai, meu Deus Gente, olha, eu vou fazer uma sobremesa pra nós três, tá bom? Vocês vão querer? Olha, eu posso fazer pavê ou pudim Qual que vocês vão querer? Quero nenhum não, porque eu não gosto De nenhum? Nem pavê, nem pudim? Não Não acredito E você, Ariely? Eu acho que eu quero pudim Hum, pudim? Ah, então eu vou fazer pudim, né? Fazer o quê? Já que a Fernanda não vai querer, não gosta Eu vou fazer pra nós então Sim, sim Depois eu vejo isso então, tá bom? Tá, tchau Nossa, eu tô precisando urgentemente de um emprego Nossa, tá difícil demais as coisas Eu tenho dois aniversários pra ir Ai, eu vou ter que comprar um presente bom, viu? Mas eu tô sem dinheiro Ai, esse é o difícil Fazer o quê? E hoje eu vou ver as meninas, né? A gente vai tomar um sorveitinho Porque eu só tô tendo dinheiro pra sorvete mesmo Pra sair pra lugar chique Ixi, não tô podendo não Não tô tendo dinheiro Fazer o quê, né? Se uma de nós três ficasse rica Nossa, ia resolver nossos problemas, né? A gente ia ser bancada Mas fazer o quê, né? As três não têm dinheiro Ai, fica difícil Ó, as meninas já tão indo e me esperando E aí, gente, tudo bom? Oi, mãe Toma sorvete? Uhum, vambora Hum, vai ser do quê, hein? Que eu vou querer hoje Ai, eu acho que eu vou querer de menta, né? Acho que depois eu vou pegar um Mais um, né? E aí, Ariely, vai querer do quê? Do sorvete? Eu vou pegar aqui o de... De creme? Delícia, maravilha Ai, gente Já que a gente não tem dinheiro, né? A única coisa que a gente pode fazer juntas É tomar sorvete Que é a única coisa que tá compensando Pro nosso bolso Que é barato também, né? Uhum E que dá pra gente, né? Comer várias vezes também, né? Fazer o quê? Meu pai falou que uma hora a gente tem dinheiro e fica rico Tô esperando até hoje Ixi, minha filha Boa sorte então, viu? Ai, ai Eu tô nessa esperança também Há uns longos anos Fazer o quê, né? É a vida Mas eu tô tentando arrumar um emprego, né? Porque ficar sem dinheiro eu não posso Tá difícil É, tá muito difícil Uhum Ai, gente Eu já tô indo, tá? Porque eu tenho que passar na loja Tchau E eu tenho que comprar várias coisinhas Pro aniversário Tchau, gente Tchau Hum, onde que eu vou, hein? Acho que eu vou na loja de roupa, né? Porque ela gosta de roupa É, vamos lá Eu só não posso comprar tão caro assim, né? Porque senão vai passar do meu orçamento Vamos ver Eu não tô acreditando nisso Ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus, minha filha Você sabe, né? Que o papai sempre vai lá Comprar esses bilhetes premiados, né? Pra gente ganhar vários dinheiro E você não vai acreditar Eu tinha Eu tinha o número certinho Eu consegui Minha filha Nós estamos ricos, minha filha Ricos Meu Deus, pai Agora a gente tá ricos? É sim, minha querida Agora a gente tem muito dinheiro, minha querida Muito dinheiro Tá vendo? E você dizendo que esses bilhetes premiados não iam dar em nada Tá vendo? Eu consegui Ai, finalmente Depois de tantos meses tentando Isso aconteceu Nós vai mudar de vida Tudo que você quiser, minha querida Você vai ter Eu vou te colocar numa escola boa se você quiser A gente vai ter um carrão chique Você vai ter roupas bonitas Ai, isso vai mudar completamente Você vai buscar o dinheiro que dia? Olha, minha querida Pelo que eu vi É amanhã, né? Que eles vão me ligar Na verdade, eu acho que eles vão me ligar E amanhã eu busco o dinheiro Ai, mas eu já tô muito feliz Pra logo vender essa casa Logo de uma vez Comprar outra Entendeu? É... Comprar um carrinho Que a gente tá precisando, né? Porque aquele lá Infelizmente eu tive que vender Agora a gente tem que ficar andando a pé De ônibus Eu não quero mais isso E dessa vez vai ter um carro bem chique Bem lindinho Bonito Ai, ai Ai, eu vou ligar pras meninas Claro, minha querida Eu preciso contar essa novidade pra elas Com certeza Suas amigas vão ficar muito felizes Agora eu vou beber uma água Porque é muita emoção, né? Ai, ai Ai, meninas Atende, atende, atende Ah, oi Alô Por que você tá ligando em grupo, minha filha? Que foi? O que aconteceu? Não é mais fácil você mandar mensagem? O que aconteceu? É importante Senão eu já desligo Ah, oi Pode falar É, pode falar o que aconteceu Lembra que eu falei Que minha pai vivia comprando aquelas coisas lá de jogos E nunca ganhava? Ah, sim Aqueles bilhetes premiados? Isso Ah, sim, sim Hum, o que que tem? Então A gente ganhou O quê? É sério? Calma Você tá dizendo que você e seu pai ficaram ricos? Agora eu vou morar num casarão bonito Numa casa bonita com piscina Vai ser incrível, tá? Meu Deus Uau Olha, com certeza, Arielle A gente vai querer ir, tá? Deixando bem claro A gente vai Olha, eu vou querer ver Ah, mas não é pra tanto também, né? Ela tem que arrumar as coisas dela Com certeza, né? Primeiro ela tem que achar uma casa O pai, no caso Achar uma casa bonita Ai, menina Eu tô muito feliz Imagina Agora você vai poder pagar as coisas pra gente Nós três agora Vai poder ir no shopping Né? Porque você tem dinheiro Vai poder bancar Você acha mesmo que eu vou gastar meu dinheiro com vocês? Ah, me poupe, né? Calma, Arielle A gente tá zoando Oxi Você acha mesmo que a gente quer que você fica bancando? É uma zoeira, né? Porque a gente falava tanto Que uma de nós três tinha que ficar rica Pra bancar a outra Que aí, uma hora você ficou, né? Rica A gente tá zoando Eu não tô falando na verdade não, tá? É claro É, Arielle Respira Calma Não é zoeira, tá? Não é porque a gente tá feliz por você Sei, sei que tão zoando É, a gente tá zoando Alô? Alô? Arielle? Oxi Fernanda, ela desligou na nossa cara ou é impressão minha? Ah, ela saiu Meu Deus Ela ficou brava com a gente Só porque eu falei pra ela bancar a gente Era zoeira É porque ela achou que não fosse uma zoeira Meu Deus Se não, a gente sempre falava É, a gente sempre brincou assim na zoeira Oxi Eu vou desligar aqui então, tá? Tchau, tchau Oxi Não entendi nada Menina doida Que isso? Eu falei na zoeira com ela Depois eu chego e explico que era só uma zoeira, né? Será que ela ficou brava mesmo? Meu Deus do céu Mas eu tô muito feliz Nossa O pai dela deu sorte, hein? Vão mudar de vida Chique, viu? Nossa, tem um monte de caixa aqui Pelo visto já começou as mudanças Que chique, meu Deus Tio Tio Opa Oi, tudo bom? Maitê, tudo certinho? Uhum, tudo certo Eu posso ver a Gabriele? Claro que você pode ver Ela te contou novidade? Contou sim É, ficaram ricos, hein? É Eu consigo uma casa pra um preço bom Ótimo, né? E a gente vai ficar lá Depois a minha filha passa o enderecinho certinho Tá bom? Mas eu vou chamar ela Uhum, tá bom Vai lá então Vamos ver se ela vai aparecer aqui na porta Ai, cadê ela? Uh, meu Deus Uau Oi Ariely, meu Deus Você tá linda demais Que que é isso? Eu sei O que aconteceu com você? Olha, você já tá começando a mudança, né? Que seu pai disse Já tô vendo um monte de caixa pela casa Então, Ariely Eu queria falar um pouquinho com você Eu queria pedir desculpa, tá? Olha Olha, não era intenção zoar com aquilo E outra coisa Por que que você ficou brava? A gente sempre zoava, né? Que se uma de nós três ficasse rica Iam bancar as outras Era uma zoeira Não era pra você levar por mal Ai, é porque vocês vão começar a ficar interesseiras Eu já percebi isso Ariely, o que que você tá falando? Isso é zoeira também? Não é possível um negócio desse A gente até zoava que era ricas É claro que a gente não ia ficar com inveja de você A gente tá é feliz por você Você não entendeu isso ainda? Mas vocês vão começar a ficar interesseiras Claro que não, Ariely Oxe, nada disso Claro que sim Tá na cara, né? Nada disso, menina Oxe A gente tá é feliz Você ainda não entendeu? Eu quero distância de você e daquela menina Como assim? O que que você tá falando, Ariely? Isso é tudo é zoeira, né? Você quer que eu ria? Porque não tá legal essa brincadeira Que bom Porque eu não tô de brincadeira Eu quero você longe de mim Você é outra menina lá Eu nem sei o nome mais Eu não ano com gente que não é rica Agora sai da minha casa, por favor Tá bom, né? O que aconteceu com ela? Eu não entendi Por que que ela tá agindo desse jeito? Eu esperei ela falar Ah, é zoeira Fiquei até chateada agora Quando eu vi que ela realmente tava falando sério E não era zoeira Que horror O que que o dinheiro não tá fazendo na cabeça das pessoas? Credo Nossa, depois eu preciso contar esse babado pra Fernanda Nem ela vai acreditar Que, né? A Ariely tá agindo desse jeito Tão estranho Já que agora ela quer ficar andando com um monte de gente rica Então ela vai lá andar com um monte de gente rica Ai, ai Eu não quero mais ser amiga dela não Oxi Ela tá começando a agir desse jeito Se fosse zoeira Ela ia rir Ela tava olhando no meu olho Com uma cara Achei muito estranho Ela tava bem séria Não parecia que era zoeira Que horror Foi assustador aquilo Você tinha que ver, Fernanda É porque você não sabe o que ela fez comigo O quê? Ela me bloqueou No Instagram No WhatsApp Em qualquer rede sociais Falou que não quer sair mais a minha amiga O quê? Eu não acredito Eu te contei esse babado Achando que você não sabia de nada Mas ela já tinha feito tudo isso E você tinha que ver Ela tava bem chique Arrumando as coisas E aí eu fui lá Pra pedir desculpa pra ela E ela ficou agindo desse jeito E olha que ela falava assim Quando ela for rica algum dia Ela vai nos ajudar Ela vai ser nossas amigas pra sempre Só que ela mentiu Não sei Será que o dinheiro subiu a cabeça dela tão rápido assim De um dia pro outro? Pelo visto sim, né? Pra ela tá assim Meu Deus Ela só foi de um dia No outro ela já tava desse jeito Que horror E ainda esfregou na minha cara Que não quer mais ser nem minha amiga E nem sua amiga Porque agora ela só quer amigas ricas Meu Deus Que loucura, né? Menina do céu Eu fiquei bem chateada Eu percebi que ela não tava falando zoando Na hora que ela começou a olhar pra mim E falar que não queria ser minha amiga Aí eu vi que ela não tava zoando Que ela tava falando sério Porque a gente sempre zoou, né? Não, sério mesmo Eu fui até ligar pra ela Ela desligou na minha cara Meu Deus Ela fez assim, ó Fui ligar pra ela Pra ver o que que aconteceu, né? Se tá tudo certo A casa dela Que dia que ela vai se mudar Pra casa nova Aí ela ligou Ela atendeu, né? Aí ela Não estou falando com pobres E desligou Meu Deus do céu Aí eu fiquei chocada Aí ela me bloqueou No Instagram, no WhatsApp Em qualquer redes Sabe? Já que ela quer essas amigas aí Né? Riquinhas Então vai lá com as amigas dela Porque ela perdeu duas amigas Que apoiavam ela em tudo E que eram amigas verdadeiras Ah, mas fazer o que, né? É, vida Sempre, sempre vai acontecer isso Com algumas pessoas Não são sempre todas Mas tem alguns que são assim Ai, isso é ridículo, né, Fernanda? Meu Deus do céu Pois é, coisa feia Horroroso Ai, ai, viu? Ela deveria, ó O pai dela, eu acho que nem sabe, né? Não Porque o pai dela O pai dela Briga, né? Tipo assim Se vê que ela está fazendo isso Com certeza Oxe Ele fica doido Ele vai falar O que é isso, menina? É, né? Cada coisa Tá bom, né? É, a vida Ai, pronto Bloqueei todas as pobres Que eu não quero na minha vida Também bloqueei no Instagram Porque eu não quero que eu vejo a minha vida Porque as pessoas vão ver a minha vida, né? Vão ver que eu estou rica Que vão começar a tacar praga Pra eu ficar polvo Olha, pra desencargo, né? De consciência Eu vou dar uma olhadinha Pra ver se ela me bloqueou mesmo Nas redes sociais Deixa eu ver aqui No WhatsApp Me bloqueou Deixa eu ver no Instagram Se ela me bloqueou também Ha! Me bloqueou também Eu não consigo entrar no perfil dela Ai, que ridículo Acha mesmo que a gente vai ter inveja Ou que a gente, né? Vai ficar interesseira Só porque ela tem dinheiro É cada coisa Ela fala como se não conhecesse a gente Ela sabe muito bem Que a gente não é desse tipo Vou ir pro trabalho Agora que eu consegui, né? É, já passou alguns dias E ninguém comprou essa casa ainda Ninguém tá morando aqui Sei lá, né? E eu nem sei mais o que aconteceu com a Arielle É, eu nunca mais soube nada sobre ela E o pai dela também Nunca mais conversou com a gente Eu não sei, né? O que eles estão fazendo da vida Mas é isso, né? Eu e a Fernanda A gente fica ainda um pouco triste Porque, né? Eu e a Arielle e a Fernanda A gente é amigas há tanto tempo Desde criança E ela acha mesmo que a gente Seria soberba Ou algo assim Mas tá bom, né? Fazer o quê? Eu vou pro serviço Que é o melhor que eu faço agora Ai, depois de eu ficar aqui na piscina Eu vou lá no cabeleireiro Também tenho que fazer minhas unhas E também vou marcar Pra eu fazer minha sobrancelha E depois disso Quem sabe eu não vou lá Dar uma passadinha em algum lugar Pra comprar roupa Oi, filha Cheguei, minha querida Voltei, né? Tava resolvendo umas coisinhas E aí, Arielle Pai, me dá dinheiro De novo, minha querida? Eu não te dei ontem de ontem dinheiro? Eu tirei bastante Eu tenho, mas é pra ir no salão Ué Acabou já seu dinheiro, filha? Ai, infelizmente Vem comprar joias, sabe? Não tá fácil Ai, minha querida Tá bom Dessa vez eu vou te enviar bastante Pra você não me pedir de novo, tá? Porque daqui a pouco O meu dinheiro vai acabar só com você Eu falei Que você podia comprar tudo Que você quisesse Mas, né? Não todo dia também, né, minha querida? Tem que saber economizar Eu vou te enviar, tá bom? Daqui a pouco eu te envio Ai, ai Essa minha filha Tá tão feliz, né? Que agora tem dinheiro Que tá gastando demais Só que ela tem que saber, né? Que também tem que economizar Claro Pronto Enviei aqui o dinheiro, né? Pra ela Dessa vez Eu enviei bastante Eu só espero que, né? Nesse salão Não acabe todo o dinheiro dela Porque senão Meu Deus do céu Imagina Todo dia dar dinheiro pra ela E bastante, né? Porque eu não dou pouco, não Oxo Eu dou bastante Já que agora eu tô rico, né? Eu tenho que sustentar a minha filha Claro Ela precisa das coisinhas dela Ai, ai Hoje eu tenho uma reunião Então vamos lá, né? Vamos logo pro serviço Oxi Fernanda E aí, menina? Tudo bom? Menina, você aqui Oi E aí Como você tá? Faz um tempinho que a gente te veja, hein? Pois é Onde você tá indo? Ai, eu nem te avisei Mas eu consegui um emprego Graças a Deus, né? Já tava precisando Tava ficando sem dinheiro já, menina E aí Consegui um emprego também? Não Ainda tô Tô até aqui, ó Porque, ó Eu olho aqui no meu celular Tô até procurando Ah, entendi, menina E aí, como vai a vida? Já faz o quê? Uma semana que eu não te vejo? Duas? Não sei, por aí É, né? Menina, tu nem sabe Eu criei uma conta fake, né? Aham Pra me ver como tá indo as coisas da Ariel Porque Já que ela não fala com a gente Mas não tem outra forma pra poder ver, né? Então Eu criei uma conta fake Só pra poder mesmo dar uma olhadinha Ahn? Sério? É Gravando vlog Nossa Vlog? Que chique A vida da menina tá boa, então É Esqueceu da gente É isso Mas eu não tô entrando todos os dias, não É só de vez em quando mesmo Entendi Porque não tem tempo, né? Agora eu tô tentando procurar um emprego Mas que bom que você conseguiu É, menina Mas eu tô indo lá, tá? Qualquer dia eu te chamo pra ir lá em casa Tchau, tchau Tá bom Tchau É É A Ariel Esqueceu da gente mesmo Mas tá bom, né? Fazer o quê? É isso Deixa ela com a vida dela e a gente com a nossa Ai, preciso comprar um celular novo Também preciso comprar um tablet novo Também preciso comprar um salto novo Também tenho que comprar uma ideia caríssima que eu vi Só que eu tenho dinheiro, né? O quê? Não foi? Ai, meu dinheiro deve ter acabado Vou pedir mais dinheiro pro meu pai Já que ele tem, né? Vou pedir pra ele Deixa eu mandar uma mensagem Ué O que que tá acontecendo aqui na minha conta? Que estranho Parece que nem eu que tô mexendo Parece que alguém que tá mexendo na minha conta Oxi Eu não tô conseguindo acessar nada Por que que tá tão estranho assim? Ai, meu Deus Será que eu fui hackeado? Isso tá muito estranho Calma, deixa eu colocar uma senha aqui Deixa eu ver minha conta Meu Deus Eu fui hackeado mesmo Eu não acredito Eu perdi tudo Pegaram todo o meu dinheiro que eu tinha na minha conta Ah, não Agora eu tô pobre de novo Não é possível isso Meu Deus A minha filha vai surtar quando ver isso Eu vou tentar resolver, né? Mas já hackearam Não tem o que eu fazer agora Eu não acredito Ah, não Depois que eu consigo ficar rico Que eu tava feliz Ai, eu sou hackeado? Não é possível Eu não tenho sorte Eu não tenho sorte mesmo Que vida difícil Ferrou Não tem nem como mais eu recuperar, né? Porque já pegaram todo o meu dinheiro Até eu recuperar a conta Eu já perdi tudo, né? Fazer o quê? Nossa Acabei de receber uma mensagem aqui da minha filha Ai, ela vai ficar tão brava Ela tá me pedindo mais dinheiro, né? Mas agora eu não tenho mais dinheiro pra dar pra ela Ferrou Eu não sei o que eu vou fazer Ai, deixa eu mandar aqui pra minha filha, né? É, filha Então, eu tô te mandando esse áudio Porque... Ai, não vai ter como a gente enviar o dinheiro Ferrou A nossa vida A gente vai voltar a ser pobre de novo, tá? Pronto, mandei pra ela Depois eu explico direitinho o porquê, né? O quê? Eu não acredito A gente tá pobre? Sim, minha querida Me desculpa Não, não é possível uma coisa dessas Sim, eu fui hackeado Eu tentei entrar na conta Tentei ativar a segurança ali na hora Mas não deu Era pra mim ter ativado a segurança antes Eu que bobiei, entendeu? Então a culpa é minha Eu não acredito numa coisa dessas Ai, minha filha Ferrou Vamos ter que voltar até aquela vida que a gente tinha antes É uma vida de pobre? Nem ferrando É, minha filha Mas não tem mais o que fazer, né? Fazer o quê? É a vida Ou eu compro outro bilhete premiado E a gente tenta outra vez Mas é difícil, né? A sorte Às vezes não tá com a gente Fazer o quê? Ah, não, pai Eu não posso ser pobre de novo Filha, mas a gente não era tão pobre assim Você tinha suas coisinhas É claro que a gente não podia comprar tudo Que você queria, né? Um monte de roupa De grife que você queria Mas você comprava suas roupinhas Demorava pra, né? Ter um dinheirinho Sim, mas você conseguia Aquela vida não era tão pobre assim Tem gente que tava pior que a gente, viu? Então a gente não pode reclamar disso, não Fazer o quê, né? É, minha filha A gente pode fazer isso amanhã, né? Se você quiser É, pode ser Uhum Oxe, tá tendo mudança ali? Gente nova Que luxo Ó, finalmente, né? Depois de tanto tempo, menina Apareceu alguém nessa casa Que loucura, né? Que loucura, né, Fernanda? Meu Deus Meus vizinhos novos É, depois a gente vai lá, né? Pra falar um oi, alguma coisinha Mas, ó, tá certo, né? Amanhã a gente vai, então Faz bonitinho Tá? Mas só se você quiser Mas e o horário? É, não sei O dia que a gente tiver livre Na hora, na verdade É, tipo É, de manhã De tarde Vamos à tarde Tipo, esse horário Será? É, né? Pode ser, pode ser Pode ser? Uhum Ótimo, perfeito Ai, ai, menina Será que... Ney, você dá uma olhadinha Pra ver quem é Oxi Aquela ali é a Arielle? Menina Fernanda Vem aqui Oxi, a Arielle Tá voltando pra casa dela É impressão minha, menina Meu Deus É a Arielle, não é? Gente, não acredito nisso Que que ela voltou pra cá? Essa menina não tava ricona Não tava se achando Porque tava com casarão É, tá com uma roupa bem simples Pra ser rica Estranho Vamos entrar Porque eu não quero falar com ela, não Vem, vem Vamos ficar aqui dentro Espera ela fechar a porta e tudo mais E aí a gente sai Ai, menina Oxi Calma Isso daí é a Arielle? Ai, meu Deus Que que ela quer, gente? Não sei Ai Oi, Arielle Que que você quer? Que que você tá querendo aqui, hein? Ai, gente Olha, eu vim aqui pra me esculpar E pedir perdão pelo tudo que eu fiz Quê? Menina Você vai vir pedir perdão por quê? É o quê? Você ficou pobre de novo, ué? Por isso que lembrou das suas queridas amigas? É, porque você tava julgando Agora que você perdeu o dinheiro Você vem, né? É, então É, meninas Eu realmente tô pobre Perdi tudo Mas é porque eu não quero ficar com intriga com vocês É, realmente Eu também não Não quero ter que ficar olhando todo dia pra sua cara E ficar Ai, nossa Que ridícula Tá aqui E, né Ficar imaginando que nem desculpa você pediu Então tudo bem Eu aceito suas desculpas E você, Fernanda É, tudo bem Pra gente E fez pra gente Ó, meninas Não precisa voltar a amizade Sabe? Eu só queria pedir perdão mesmo Mas agora eu tô indo, tá? Uhum Tá bom, então Tchau, tchau, Ariely Vai lá Boa sorte, né? Eu, hein Ai É, pelo menos ela pediu desculpa Gente, esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece do seu like Inscrever no canal E ativar o sininho Deixa pra esquecer nossos vídeos Então foi isso Um beijo Tchau Tchau Tchauzinho Gente, beijos